Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Sane Blox Games e hoje a gente tá aqui no jogo de ser bom e ser mal! De bom pai! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Papai Blox Games e hoje a gente aqui, gente, a gente que toma as decisões. A gente quer ser bonzinho ou a gente quer ser malzinho? Aqui olha, o ponto, do bem e do mal. Pois é, mas pra gente fazer a escolha certa, Sane, o que galerinha tem que fazer pra ajudar a gente? Tem que se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo e deixar o like blox! Muito importante, galera! Vamos lá, Sarinha! Sarinha vai começar, vamos lá! Vou malvado ou não? Vamos lá, vai no malvado, o que que é isso? Vou malvado! Meu Deus! Ligiano, toma na sua cara, você pediu! Bateu no garotinho, vai tomar um leite, vai tomar um leite! Não! O que que tu mal vai fazer, Sarinha? Aqui, mãe! Tacou a mamadeira na mãe? Vai dançar, Sarinha! Não, Sarinha! Não, eu não vou dançar! Faz coisa malvada não, Sarinha! O que que tu vai fazer demais? E aí, garoto? Olha, cuspiu na menina! O que que ele fez, gente? E aí, ó, toma um ponto aí! Ele quer ir pro mal, olha, ele quer ir pro mal, vai pro mal logo então, ó! Foi pro caminho do mal, gente, Sarinha! E agora? Eu sou malvada, vamos lá! Agora, nível 2, sou eu, gente! Eu vou ser bonzinho, sabe? Porque eu sou bonzinho, gente! Vai dar um desenho! Olha, que lindo, que anjo! Foi lá e elogiu a menina! Elogiu a menina e a menina nem olhou pra cara dele! Vamos lá, cumprimentou o coleguinha lá, bonitinho! Uma pedra também! Vamos lá, vou jogar com o coleguinha agora! Ai, que legal! Nem jogou a pedra! Vamos lá, eu vou pra Anjinha, eu vou pra Anjinha! Vamos lá, Panjinha! Isso aí, vamos pro caminho do bem, né, gente? É! O caminho do bem que é importante, né? É! Vamos lá! Vamos lá, vamos continuar! Agora é Sarinha, vai lá, Sarinha do mal! Eu vou fazer uma coisa do mal! O que que você vai fazer, Sarinha? Nossa, eu sou grudinho! Tadinho do garoto! Sarinha, o que você fez? E agora eu vou fazer uma coisa do bem! Vou fazer mal bem! Ah, vai variar? Ah, só cumprimentou! Vai lá, vai casar? Não, vai fazer o divórcio! Nossa, jogou! Tadinha! Será que ela vai ser... Virou mal! Ih, morreu! Morreu! Ah, porque você viu que eu tô velho agora? Não, teu espelho foi pro inferno! Ih, um ponto pro mal! Um ponto pro mal! Vamos lá de novo agora! Não, eu sou do bem, gente! Eu sou do bem, peguei uma bolsa e vou pra escola! Oi, professora! Trouxe tudo, professora, de material! Ai, que lindo! Vamos lá, vamos limpar a sala, vamos limpar as coisas! Olha, limpei tudo, mamãe! Limpei meu quarto, olha, os brinquedinhos estão todos guardados! Parabéns, filhinha! Vai jogar com seus amigos! Vamos lá brincar com meus amigos! Olha, minha bonequinha! Olha, o capeta tá ali olhando! Vamos lá, vamos pra Anja! Anja! Isso, vamos lá pra Anjinha gordinha! É, é pra bundinha! Vamos lá, passamos de nível! Calma aí! Vamos lá! Calma aí que a gente vai passar aqui que a gente foi! Mudou, agora vai, Sarinha! A Sarinha do mal! A Sarinha do mal jogou pra ele! Tá! Vai quebrar nela! Que isso, Sarinha! Meu Deus, Sarinha! Não seja tão ruim, vai ser boazinha agora! O que que tu vai fazer, meu? Não! Vai quebrar, lelê, 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 lelê! Vai, começou com uma amiguinha, papo furado, comeu e vai fazer o que, Sarinha, agora? Que que é isso, Sarinha? Aqui, ó! Jogou comida no lixo! Aqui, ó! Eu odiei só a comida! Vai lá! Vai pro capetinho de novo, Sarinha? Hum, ó! Não, Sarinha, que isso! Tá, próxima vez eu vou pro bem! Foi pro caminho do mal! Vamos lá! Vamos lá! Não, ela tá ficando velha, Sarinha! Ela tem que ir pro bem! Agora ela tá... Pegou uma mamadeira! Toma, menininha! Toma uma madeirinha! Essa menina tá pegando uma madeira, né? Mas vamos lá! É, tá meio grandinho mesmo! Mas pela cara dele, ele tem uns oito anos! Falou não sei o que com ela ali... Um presente! Olha, só coisas do bem, né? Faz o seu cara feliz aí, olha! Deu um presente pra ele! Ih, não é pro inferno não! Vai pro céu, né? Porque ela é boazinha! É! Ih, morreu e foi pro céu! Ih! Ah, é! Mas, ué! Quando criança, ela já tinha ido pro céu! Então, por que ela tava de novo no mundo? Agora ela foi de vez! Ah, tá! Vamos lá! Mas ainda tá dois pontos do mal, você viu, né? Dois pontos! Ué! Eu vou fazer um... Aqui, mamãe! Minha mamadeira, mamãe! Joguei a mamadeira! Jogou no chão! Vamos dançar... Meu Deus! Não, papai! Que isso! Você fez o mal! Olha, vomitou, cuspiu, até agora não sei o que é isso! Deixa eu ir aqui, ó, garotinho! Olha, ele deu um pirotinho! Olha, coisinha boa! Vai pro capeta não, né? Ih, Deus! Você ficou empatado, você viu? Fui pro céu! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vai ler um livro? Vai ler um livro! Aqui, toma, seu nerd feio! Eu tô no... Vamos fazer um malzinho? Vamos fazer um mal! O que que tu vai fazer? Taca com a pétala! Nossa, encaritada, cara! Vamos fazer um trabalho duro? Trabalhou duro! Olha o trabalho duro dele, só... Ah, muito bom esse trabalho! E agora? Pode escolher os dois! Ah, foi pro céu! Não é pra escolher os dois, né? Vamos lá! Vamos lá! E vamos lá! Divorcial, casada! Vamos divorciar! Toma essa aliança, a bruaca! Aham, eu não gosto de você porque você me carinha! Olha, pegou um negócio e fez dinheiro! Não! Para, papai, não! Não! Vai fazer mal! Papai! O que que você jogou o dinheiro na cabeça do garoto? Vou fazer isso na próxima vez! Ah, papai! Vou fazer isso com você, tá? Vai lá, escolhe! Ah, não é ele que escolhe, não, né? Ele foi pro inferno, foi julgado! Ah, culpa sua! Eu só fiz o... Eu só fiz o divórcio porque a mulher me tratava mal! Ah, você faz o mal o tempo todo, né? É! Vamos lá, então! Vamos ser bonzinhos, né? Vamos ser bonzinhos! Não, Sarinha! Deixa eu ser bom! Eu consegui! Mamãe, eu arrumei tudo! Mamãe gostei, ela queria! Mamãe! Não, Sarinha! Eu quero ser do bem, Sarinha! Não! Sarinha jogou o brinquedo na cara do coleguinha! Vamos lá, ser do bem! Isso! Ganhei! Não! A próxima vez você vai ver! Tudo bem! Agora vai escolher o seu anjo, né? Porque eu só faço coisas boas! Ah! Só faz coisa boa, mas fica atrapalhando os outros, né? Ah! Vamos lá! Minha vez, papai! Não me atrapalha, hein? Tá bom, vai lá! Vamos pegar os... Vai lá, vai ser mal ou não? Tudo bem! Hum! Deu um anjo pro garotinho! Deu um great beard! Vai ser do mal, Sarinha! Nossa, bateu no cara! É o meu ex! Não, viu? O ex! Ódio! É só porque aquele cara tava me traindo! Ah, mesmo! Ele já é meu ex! Tava doida! Vai lá pro caminho do bem! É! Vamos lá! Agora sou eu! Vamos lá! Vou fazer o bem! Vou fazer o bem! Vou fazer o bem! Toma um presente! Ah! Agora sou eu, velhinha, né? Ah! Vou fazer um mal agora! O que é pra fazer? Então essa mamadeira aqui? Ah! Essa porcaria! Gaioto grande! Vamos lá pro bem! Começou! Chuta a perna da rola! Não, é o bem! Vamos lá pro bem! Morri e fui pro céu! Aê! Vamos lá! Ó! O mal tá com quatro pontos! O mal tá com quatro pontos! Você ganhou o bem! É! Eu era do mal! E eu vou fazer o mal agora! O que é isso? Aqui ó, garoto! Pirulito aqui na tua cara! Que isso? Meu Deus! Sabe o que o garoto disse? O garoto pediu pirulito! Olha aqui o pirulito na cara dele, ué! Tá mamando e a mulher aplaudiu! Não! O garoto pediu... O que é que quer fazer? Olha! Olha! Vamos ver como faz dela lá! O garoto pediu pirulito! Aqui o pirulito na cara! Fui pro mal! Fui pro caminho do mal! Vamos! Nossa! O chifre dele é estranho, né? Mas vamos lá! Vai lá! A tessarinha então vai continuar! Vai! Ah! Porque eu agora tá... Vai lá! Trabalha duro! Isso aí! Trabalha duro não! Ah, esse tipo do trabalhador, né? Não é! Ele não trabalha nada, né? Não! Ele vai pro mal não? Não! O que que vai fazer com esse cara? Ai, deu um chute! Deu um chute nele? Nem parou! Nem pegou! Oi, tudo bem? Blá, blá, blá! Nem jogou a pele dele! Não, eu tô adolescente ainda, né? Não! Tô velha não! Ah! A gente foi! Agora sim que é velho! Mas, gente! Se vocês gostaram do vídeo, querem que a gente continue? Escrevem nos comentários! Isso aí! Mas, então foi isso, pessoal! E espero que tenham gostado do vídeo já! Deixa o seu like, vlogs e tchau! Tchau, pessoal! Até a próxima! Tchau! Sarinha Blocks Games É pura emoção Sarinha Blocks Games É o canal da diversão Sarinha Blocks Games É pura emoção Sarinha Blocks Games É o canal da diversão Sarinha Blocks Games Carinha Blocks É o canal da diversão Maraveira É o canal da diversão É o canal da diversão E aí Carinha Blocks Maraveira E aí É o canal da diversão